A gente está aí num momento especial aqui do partido, num momento esse que a gente vai fazer a filiação aqui do nosso amigo André Monteiro, um cara que tem um histórico muito importante na política, tem um peso muito grande na política pela sua postura, pelo que defende, pela sua ideologia, pelo que trabalha. Eu acho, André, que tudo isso que você defende, toda a sua postura, vai, na verdade, a encontro de tudo que o Democracia Cristã defende no Brasil, e principalmente na cidade e no estado do Rio de Janeiro. O André chegou aqui para ser o candidato a vereador, e aí a gente sentou, primeiro a gente conversou sobre a organização do partido, na verdade ainda não tinha nem a possibilidade, não tinha nem surgido a conversa da candidatura de vereador. André chegou aqui com o meu amigo Jorge, com diversas ideias de construção, que é o que a gente precisa, pessoas que nos ajudem a construir, nesse caso aqui eu costumo dizer, que eu acho que é reconstruir, esse partido acho que é um momento de reconstrução, e logo depois veio essa possibilidade do André estar conosco na nossa nominada, sendo candidato a vereador. E aí eu acabei surpreendendo ele, semana passada, semana retrasada, eu liguei para o André e falei, André, a gente está renovando aqui o nosso diretório, eu queria te convidar aqui para estar dentro aqui dos nossos vice-presidentes, aí ele falou que ia pensar, não, mentira, ele aceitou na hora, o cara aceitou na hora, está junto com a gente aí, nessa reconstrução, então André, eu acho que o partido Democracia Cristã, ele ganha muito com a sua vinda para cá, com a sua presença aqui, eu acho que um grande exemplo disso são as pessoas que estão aqui hoje, as pessoas que você já trouxe nesse dia, para participar desse ato importante, que é a sua filiação, eu espero realmente poder contar com você, com todos que estão aqui, com o meu amigo Jorge, nesse trabalho de reconstrução. Eu acho que o DC é um partido que tem um nome limpo, nacionalmente falando, que tem um presidente nacional, que é o nosso presidente Mael, que honra a sua palavra, que honra aquilo que ele trata e combina com as pessoas, e esse é um dos motivos, André, que eu estou aqui, esse é um dos motivos que eu aceitei continuar e permanecer no DC, eu cheguei no DC em 2020, cheguei ali faltando um mês para fechar o período eleitoral de filiação, eu cheguei no DC, nós temos aqui na municipal, na eleição de vereador, 17 candidatos, só um tinha disputado a eleição, André, com 1.500 votos, eu me filiei no DC, faltando um mês, a gente conseguiu correr, montar uma nominata, a gente montou a nominata na época para fazer dois vereadores, infelizmente os nossos companheiros não conseguiram atingir o tamanho que a gente limitou ali para uma segunda cadeira, e a gente faria uma segunda cadeira com 7 mil votos, eu fui secretário um ano e meio, o meu suplente teve 7.400 votos, que foi o pastor Elial do Carmo, acabou ficando um ano e meio como vereador, ele assumiu o mandato lá, um ano e meio, mas a ideia era a gente ter feito dois, só que os outros companheiros, infelizmente, um fez quatro, o outro fez 3.800, Jorge, o outro fez 3.200, e aí não conseguiram atingir aquela meta que era necessária para a gente fazer uma segunda cadeira. Infelizmente, em 2022, nós não conseguimos eleger deputado, isso traz uma certa dificuldade hoje para o nosso partido, mas não há dificuldade que a gente não consiga bater e que a gente não consiga vencer com trabalho. Aqui, eu sempre digo, aqui tem trabalho, a gente está o dia a dia trabalhando, reconstruindo para que a gente construa um projeto político no DC, que no futuro esse partido volte a ter vereadores, deputados estaduais, deputados federais, como já teve no passado. Então, a sua vinda hoje, eu acho que contribui muito para isso, eu espero poder contar aí com a sua dedicação e com o seu empenho de sempre, no partido, na sua candidatura também, quero ser um parceiro aqui ajudando, só não pode me passar, mas com certeza eu conto aí com essa sua contribuição, com esse seu conhecimento, com essa sua experiência. O cara foi candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, que vive hoje, eu acho que é uma das melhores crises na área de segurança pública, e a gente não consegue enxergar ali uma luz no fim do túnel, muito se discute, mas a gente não consegue chegar a uma fórmula mágica que vai resolver o problema, eu vi alguns vídeos do André, sempre debateu muito bem essa questão da segurança, você vai somar muito também nesse debate sobre a democracia. Seja bem-vindo você, todos vocês, as pessoas que estão chegando também, eu vou deixar o André citar as pessoas, falar de cada um aqui, tá André? E conte comigo aí nessa sua empreitada, e eu conto com você, nós contamos com você nessa reconstrução.